Tudo bem com vocês? Hoje, gente, eu vim com esse vídeo mostrar as misturas que eu vendo aqui. Aqui em São Paulo a gente fala mistura. Tem outros estados, né? Cada um fala do seu jeito, né? Os complementos, né? As carnes, assim. Eu vou mostrar as misturas que eu trabalho aqui na loja. Então, vem comigo. Ó, gente, aqui nessa geladeira, aqui nessa geladeira, ó, eu tenho esses empanados de frango, esses steaks de frango. Ó, empanadinho assim. Eu vendo a um real cada um, tá? Aqui, ó, tá aqui. Tem bastante. Eu vendo bastante esse daí, tá? Vamos aqui pra outra geladeira. Aqui na outra geladeira eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho... Esse aqui é hambúrguer, gente, ó. É congelado também. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ó, esses aqui tá pregados porque tava na outra geladeira. Eu vendo esses hambúrgueres aqui, ó. É um real cada um. Eles vêm com dois, assim, tá? A gente destaca um real cada um. Um real cada um. Aí aqui, ó, agora eu tô vendendo assim. Eu não vendi antes, agora eu tô vendendo linguiça toscana, ó. Essa aqui até embalei hoje. Ó, é assim, ó. Aqui tem meio quilo. Aqui, meio quilo, ó. Aqui tem 250 gramas, 3 reais. Gente, eu coloco 250 gramas redondo, mas todos aqui, tá? Sem exceção, tem mais. Mas eu arredondo. Tem um pouquinho a mais, então eu arredondo pra 250 gramas. Faço assim, ó, de 3 reais, porque as pessoas aqui não compram assim, grande quantidade. E aqui eu tenho de meio quilo, ó. É a mesma coisa, tá? Sempre dá mais de 500 gramas, mas eu arredondo pra 500, ó. É muito difícil uma que dá exatamente 500 ou um pouco a menos. É muito difícil. A maioria aqui, acho que todas tem mais, aí 6 reais, tá? Porque é 12 reais o quilo da linguiça. Por que que eu faço assim, gente? Ó, meio quilo e 250 gramas. Porque se a pessoa chega aqui e fala assim, ah, me dá, é... meio quilo, tá aqui. Né? Me dá... Tá aqui. E eles tem mania de vir assim, falar assim, me dá 10 reais de linguiça. Aí que que eu faço? Eu venho aqui, pego esse, esse aqui, ó, dá 9, entendeu? Dá 9 reais, então fica tranquilo. E como eu não gosto desse... Como eu não tenho freezer, eu não posso deixar ela assim, resfriada. Eu tenho que congelar pra não estragar, né? Durar mais. Então eu faço assim, pacotinho de meio quilo, pacotinho de 250. Porque aqui é muito difícil alguém pedir um quilo, tá? E quando pedem um quilo assim, eu procuro fazer isso, tá? Eu pego aqui, ó. Quando pede um quilo, eu pego dois desse. E quando pede assim, tipo 10 reais, eu pego... Eu falo, você não quer levar um quilo, meu bem? Que dá 12 reais. A pessoa fala, não, eu só tenho 10. Aí eu pego esse e esse aqui faço, tá? Aí eu coloco 9 reais. Aqui embaixo, ó. É outra geladeira. Tá cheia de gelo. Eu tô descongelando, então eu coloquei aqui. Aqui embaixo tem assim, as calabresas, ó. As calabresas, eu vendo unidade. Essas aqui, ó. Dessa marca Marba, que são grandonas, eu vendo a 4 reais cada uma. Às vezes eu trago outras marcas que são menores, aí eu vendo a 3,50, tá? Essa eu vendo unidade, tá, gente? Eu não fico pesando na hora. Eu já deixo tudo embaladinho assim, porque aqui é muito corrido, tá? Só é, é somente eu e o João Miguel trabalhando na loja e é muito corrido pra nós dois. Aí a gente deixa assim, já todo embaladinho. Os hambúrgueres já vêm embalados, a gente vende 1 real a cada unidade. As linguiças a gente embala assim, né, de 250 e de meio quilo, porque a gente consegue fazer um quilo e consegue fazer igual, eu expliquei pra vocês, as calabresas. Ó, quem tá me ajudando aqui nos vídeos, ó, ele que filmou no começo pra eu mostrar, tá? Ele tá aprendendo a filmar com a mamãe, né? E aí aqui, gente, ó, vamos mostrar o último aqui, a última mistura que a gente vende, João, aqui, ó. Que são os ovos. Os ovos a gente vende assim, unidade ou bandeja, tá? Unidade a gente faz um valor, bandeja a gente dá um desconto, tá? Cada ovo sai 40 centavos, mas se a pessoa levar a bandeja inteira, a gente faz 10 reais, tá bom? Gente, o vídeo ficou bem curtinho hoje, era isso que eu queria estar mostrando pra vocês. O João Miguel vai se despedir, vai mandar beijinho de luz. Beijinho de luz. Até o próximo vídeo. E tchau. Curtam. Compartilhem. Ativem o sininho. E se inscrevam. É, e se inscrevam pra gente aumentar a nossa família, que nós estamos chegando perto dos mil. Não é, João? Nós estamos chegando perto dos mil, gente. A gente olhou na internet, nós estamos em 803 seguidores. Então vamos arredondar essa família pra mil, gente. Vamos comemorar aí, porque assim que arredondar os mil, João Miguel, eu, mais o Luiz Fernando, vamos fazer uma comemoração, tá bom? Então se inscrevam. O João Miguel tá perdido no ar. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Dê muitos joinhas. Muito, 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 muito pra nós divulgar nosso canal. E vamos fazer parte dessa família, gente. Nos sigam lá no Instagram, que sempre tem fotinha lá. Se vocês curtirem até mil, a gente vai fazer o vídeo, a gente vai continuar fazendo o vídeo, tá? Tá aí, gente. O recado do João Miguel. Beijo. E aí, gente. E aí, gente.